Ai, ai, quando essa vacina sair, quantas vezes eu já não fui dormir pensando nessa frase e no que eu colocaria depois dela. Eu vi um tweet da Ju Romano listando em tópicos o que ela mais quer fazer quando tudo isso passar. E eu fiquei pensando, será que eu devo criar essa expectativa num ano que ainda nem começou? Aí meu inconsciente falou, não deve, mas aí eu tô fazendo o que? Criando. Então eu não sei se é saudável pra você assistir esse vídeo e criar a sua lista, mas é o que eu vou fazer. Vale lembrar que não é simplesmente a vacina sair, ela se mostrar eficaz e se tornar seguro, sair por aí e aglomerar, tá? Que por mais que pareça óbvio, é importante lembrar. Eu acho que top 1, tá, ir pra praia. Eu não sou a pessoa praieira, guerreira, solteira, mas eu acho que por ficar tanto tempo e ver tantas fotos, eu tô com muita vontade de fazer assim, ó, e sentir um salzinho na língua, sabe? Aquela sensação de estar com a galera assim, e aí tu vai pra praia, vamos, não sei o que, o pezinho áspero na areia, peruá. O que que é isso? Peruá? O que que é isso? Um peixe? Ah, é muito comum. Será que é só no Espírito Santo que tem? É um peixe frito, muito gostoso. Enfim, toda a experiência que envolve ir à praia e levar um caldo logo depois. Eu queria ir pra praia com os meus pais, tipo aquela viagem num resort all inclusive, pra poder proporcionar isso pra eles. Como os anos passados, vocês lembram do vídeo, né? Vou deixar o link aqui na descrição. E com os meus amigos, faz tempo que eu não viajo assim, com a galera, e como a gente tá distante fisicamente há tantos meses, eu acho que ia ser legal reunir todo mundo. Então são duas viagens em uma só, dá pra ir uma semana ficar com os meus pais, depois mais uma semana ficar com os meus amigos. Ai, rodízio japonês, eu sei que eu tô ficando repetitiva, mas eu tenho saudade de sentar e falar é hoje que eu vou encher o meu bucho que eu vou dar prejuízo nesse restaurante. Pedir sushi é bom, eu faço frequentemente, inclusive eu gasto todo o meu dinheiro com sushi. Só que não é a mesma sensação de você sentar e o moço passar, não, eu quero esse, ó. Hum, esse, pode ser um pouquinho desse, um pouquinho desse. Amo comida japonesa e rodízio, ainda mais os que eu gosto em São Paulo e tal, eu tô aqui em Atibai. Eu espero que eu comemore a vacina, tipo, ainda com dorzinha na bunda, meio de lado assim, ó. Traz meu sushi aqui. Vou falar pra você que eu tô com saudade até restaurante de quilo, que eu acho que vai ser a última coisa que eu vou. Nossa, mas restaurante de quilo é uma coisa que a gente vai ter que ressignificar, né? Você põe as coisas que você quer, mistura tudo, não faz sentido nenhum, mas não importa, quem é você que tá pagando, você que tá comendo. Você mistura macarrão com feijão? Misturo. Eu misturo feijão com absolutamente tudo, com estrogonofe, com lasanha. Meu Deus! Feijão batido. Porque aqui em São Paulo, as pessoas falam, vou bater feijão. Mas lá em La Poudina, ou melhor, lá na minha casa, a gente sempre comeu feijão batido. Quem me segue há algum tempo sabe que tradicionalmente fazemos um churrasco aqui em Atibaia, ou no aniversário, ou na festa junina, que é perto do aniversário do meu pai, daí a gente já comemora. Esse ano não teve evento aqui em Atibaia, não teve nenhum. E aí o que eu queria é fazer um churrasco e só mandar pra todos os meus amigos assim, ó, vem, 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 vem. E aí tanta gente, porque a piscina aqui em casa é pequena, porque não ia nem caber na piscina, já pensou? Nossa, sonho. Um drink, o moço fazendo um drink, lembra? Meu Deus! Porque aqui em casa é uma casa muito espaçosa, muito gostosa, e tem piscina, mas aí sozinha não tem tanta graça. Então eu queria fazer um churrascão, assim, o churrascão da Bruna. Vai ser ter uma vacina. Gente, eu sou uma pessoa que gosta de uma massagem, relaxar. Eu não fiz massagem nos últimos meses e eu queria fazer drenagem, só que eu quero fazer uma drenagem 10 horas seguidas. Nossa, sonho. E eu chegar lá e falo assim, moço, então, 11 da noite, vou dormir aqui, só que eu vou virar um rocambole. Eu amo massagem, me relaxa num nível. Tipo, eu fui a dermatologista, ela encostou aqui em mim, assim, no movimento que quase era drenagem, eu falei, meu Deus, continua, não para, não para, continua. E eu sei que pra algumas pessoas, tipo a Oana, que tá aqui na minha frente, ela detesta a massagem. Eu odeio. E sabe que eu não gosto muito de pessoas que encostam muito, sabe? Que, tipo, você acabou de conhecer, ela te abraça, te beija, mas com massagem eu gosto, porque eu sinto que a pessoa tá ali fazendo um serviço. não tá me invadindo emocionalmente. O que faz sentido? Sim. Tipo, às vezes eu conheço alguém, a pessoa acabou de me conhecer, a pessoa tá bastando, beijando, eu fico assim, calma. Mas massagem não, é tipo, eu nunca vi a calma na minha vida, ela já tá aqui assim. E eu tô assim. Quinto item dessa lista. Eu tô com muita saudade dos meus professores. Por mais que a gente esteja se vendo na live ou por FaceTime, não é a mesma coisa do que estar numa sala, viver a experiência de uma aula. Então, eu acho que eu vou passar bem um dia, tipo, line-up de festival, só que na academia, fazendo aula de pilates, aula de yoga, aula de ginástica holística, aula de yoga aérea. Todas as coisas que eu amava fazer no passado e que esse ano eu não consegui fazer presencialmente, eu vou querer fazer. É óbvio que tudo que eu falei aqui é lazer, né? Tem várias coisas de trabalho que eu quero muito conseguir fazer quando a vacina sair. Tipo, lançar um livro e ter eventos com vocês. Eventos presenciais de marcas, que é uma parte muito importante do meu trabalho e que esse ano não aconteceu só pelo Zoom. profissionalmente tem várias coisas que eu quero muito realizar também, é que eu falei as minhas coisas pessoais. E eu tô curiosa pra eu saber a sua, então se você não tem canal e não vai gravar um vídeo assim, aproveita e comenta aqui embaixo pra gente julgar um aos outros e talvez mudar um pouquinho a nossa lista. Tipo, eu acho que eu quero isso na minha lista também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like. Tchau!